Se a rua é para lá que a igreja vai subir Meu Jesus foi preparar lugar para nós Lua de ouro, muros de jaspe e o mar de cristal Linda cidade esplandecida com a glória de Deus Quanta beleza, incomparável, não há outra igual Como uma vida que sai debaixo do trono de Deus No coral celeste, vamos juntos a Deus adorar Dizendo santo, santo, santo Senhor Jeová Se fosse agora o arrebatamento A minha alma anseia por este momento Porque aqui não quero mais ficar Oh, Jerusalém, cidade de glória A luta e o choro ficaram de fora Cidade querida onde vamos morar Nesta cidade encontraremos os nossos irmãos Morre, José, Elias, Isaac, Jacó e o pai Abrão Também veremos João, Batista, Pedro e João A Paulo e Silas, que cantavam na prisão Lá encontraremos os discípulos de Jesus E o ladrão que foi salvo lá na cruz Mas primeiro, quando eu almejo encontrar Ah, abraçar e adorar o meu Senhor Jesus Ah, se fosse agora o arrebatamento A minha alma anseia por este momento Porque aqui não quero mais ficar Oh, Jerusalém, cidade de glória A luta e o choro ficaram de fora Cidade querida onde vamos morar Ah, se fosse agora o arrebatamento Ah, se fosse agora o arrebatamento A minha alma anseia por este momento Porque aqui não quero mais ficar Porque aqui não quero mais ficar Oh, Jerusalém, cidade de glória A luta e o choro ficaram de fora Cidade querida onde vamos morar Amém